Fala, Tchero. O latino olhou... Garoto. O garoto tinha 14 anos. O latino olhou, gostou daquele menino e falou assim, eu acho que esse menino é meu filho. O latino falou, eu acho que esse menino aí é meu filho, cara. Parece comigo. Menino bacana, bonito. Olha só a percepção do latino. Pois bem, o latino pegou e chegou pra moça e falou, vamos fazer um DNA? A moça falou, não quero DNA. A mãe do menino, na época, não quis. Diz que o menino tava bem. O padrasto cuidava do menino como se fosse pai e ela não queria nada disso, não queria. O tempo passou. E eu sofri calado. O tempo passou e eu sofri calado. O tempo passou e agora, aos 19 anos, o menino fez o exame de DNA. Meu Deus. Ele falou, latino, uma vez você passou por mim e falou que era... Você achava que você era meu pai? Vamos fazer o exame? BNH. Fez. Não é BNH, é DNA. Fez o exame de DNA? Fez o exame de DNA. E o que deu? Vocês não vão acreditar o que deu. O que deu? Positivo. Acertou. Acertou. Positivo pra paternidade. O latino é o pai? É sim, pai desse menino. Acertou. O latino tá feliz da vida com a chegada do seu nono filho. Oxe, vai montar o time de futebol, hein? Que é, que hoje tem 19 anos. E o cantor compartilhou tudo na internet, contou que sempre desconfiou que o Gabriel fosse o filho dele. Olha que história. O latino falou que havia até se oferecido pra fazer o teste paternidade quando o rapaz tinha apenas 14 anos, mas a mãe do Gabriel se recusou a fazer o exame, alegando que o padrasto já cuidava dele. Ó, esse é o nono filho do latino. E o cantor afirmou que pretende estreitar os laços com o novo herdeiro. Olha, que amizade, que relacionamento. Sim, ele quer ter contato. O latino conversou com a equipe do Balão Geral lá no Rio de Janeiro. Fala, latino. Há 19 anos ele buscou querer saber se era ou se não era de fato, mas eu sempre tratei com amor e carinho. Então é isso que eu te falo. Por que ele me procurou antes? Porque eu não tava afim de extorquir, sempre trabalhou, sempre correu atrás das coisas dele. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Olha que legal. E hoje, eu quero de fato que você me reconheça como filho. Só isso. O resto é consequência. Olha aí, latino. O latino é assim, se é filho, ele fala vem. Se não é, ele fala pra mulher, pica a mula que o negócio tá errado. Agora, o menino, o menino, me parece que é um menino muito consciente, o menino chegou pro latino e falou, latino, é o seguinte, a gente se dá bem e tal, mas vamos fazer, porque eu quero saber se você é meu pai, se for meu pai, eu quero reconhecimento, não quero nada, tô trabalhando, tô levando a minha vida, não quero nada de você. Aí o latino falou, vambora, vamos fazer, fez e deu tudo certo. Que legal. Isso é bacana. Olha, latino, isso é atitude de homem. Porque tem cara aí que não reconheceu o filho, não quis nem saber. Teve um aí que a filha até morreu. É, agora tem um detalhe importante ali, né? Da mulher, da mãe, da filha, não quero que faça o DNA, não. Porque geralmente a mulher, tem mulher que força o DNA. A mulher não quis, ela não quis atrapalhar o relacionamento que ela tava vivendo na época com o marido, entendeu? Tem que entender também os lados, né? Fala, Júlio. E nós, quando vai fazer o DNA da filha? Nós, quando que a gente vai fazer? Não pega ele na brunca, não. Quem vai fazer? Não pode não, que eu sou a cara minha. É o DNA. Você só parecia o DNA. Eu tenho alguma coisa assim. É, você é a cara dele, minha. A cara do pai. Você sabe quem é sua mãe e onde ela mora. Ela mora em Taubaté. Vem!